Galera, eu tô passando aqui antes do vídeo só pra dar um contexto um pouco do que aconteceu. Esse vídeo foi gravado durante uma live e eu tava em busca dos 8 mil inscritos. E, além disso, pra comemorar, eu contratei um jogador secreto, que é tipo um pack, no qual vem um jogador que você não sabe, um aleatório. E... algo incrível aconteceu. E, bom, vocês vão ver aí. Ah, e se você quer saber, eu faço as lives aqui no YouTube. Portanto, se você é inscrito, aciona o sininho pra receber as notificações. E, se não é inscrito, se inscreve, né? Padrão. É isso aí. Vamos pro vídeo. Espero que eu tenha. Deixa eu ver quem tá comentando o quê. Aquilo lá na transferência é jogador secreto, mas eu não acho que vale a pena, mano. O que é jogador secreto, velho? Eu não faço hack, não, canal sensacional. Eu vou narrar isso até o final. O que é, velho? Se eu comprar, eu não sei nem quem é. É isso? Já pensou vindo, Neymar? O que vocês acham? Eu compro ou não compro, velho? Jogador secreto. O quê? Cheguei a 8 mil? Cheguei a 8 mil? Vou ver aqui no YouTube. Eu cheguei? 20 pessoas assistindo. Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo. Se puder, todo mundo deixar o like. Vamos ver se a gente chegou a 8 mil. Não, ainda não. Calma. Ainda não. Ainda vamos chegar um dia. Mas, né? Ainda não. Quem não é inscrito aí no canal, por favor, se inscreva pra gente ver se a gente alcança esses 8 mil malditos. Galera tá falando, compra ou não compra? Não compra? Não compra? Não compra? Compra ou não compra? Eu não sei, velho. Acho que eu não vou comprar, não. Vamos ver quantos inscritos eu tô aqui no momento, só pra atualizar o status aí pra vocês. 7.996. Faltar 4 inscritos, galera. 4 inscritos pra ganhar 9 mil. 8 mil. Vamos 8 mil, galera. Se tem alguém aí na live que não é inscrito, se inscreva, por favor. Falta 4 inscritos pra gente bater 8 mil inscritos, velho. A meta até o final do ano é 10 mil. Eu sei que vai ser difícil, afinal a minha média é de 100 inscritos por mês. Por mês, isso mesmo. Mas, vamos lá, mano. Vamos lá. Eu vou comprar o jogador secreto. Bom, galera, vamos lá. Então, todo mundo aqui da live tá falando que eu comprar. Então, eu vou comprar. E torce. Torce, galera. Torce, galera. Torce, galera. Vamos torcer. 1.585. Eu vou comprar esses 1.585. Então, quero todo mundo. Hashtag tá lá. Não. Hashtag vai que dá. Hashtag vai que dá pra gente comprar o jogador secreto e vir alguém bom. Vamos. Vamos lá. Hashtag vai que dá. Vem Neymar. Hashtag vem Neymar. Hashtag vai que dá. Vamos. Hashtag vai que dá. Vamos lá. Van Dic e o Neymar. Vai vir Van Dic e o Neymar. Vamos lá. Vamos ver quem vem. Carregando. Razão! Eita porra! Veio o Razão. Tá bom, mano. Tá bom, mano. Caraca. Tá bom. Tá bom. Tá bom ou não tá? Caraca, viado. Tá bom, mano. Caraca, tá bom. Tá não? Foi bom ou não foi, galera? Comenta aí. Caraca! Me tamo na live. Me tamo na live. Hazard chegou, viado. Top. Tá bom, né, mano? Hazard chegou, mano. Por 1.500 o Hazard é o quê? Uns 2.000 coins. É umas 2.000 coins. Ao vivasso conseguimos pegar o Hazard. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver agora a live. Mano, se eu comprei e ganhei o Hazard e ainda por cima bati 8.000, é a live do século, velho. Vamos ver como que tá. Galera, por favor, a gente tá tentando ganhar 8.000 inscritos em live. Quem não for inscrito aí na live? 7.999, galera! 7.999, falta só um, galera, pra 8.000. Falta só um pra 8.000, galera. Hazard vai transformar a estágios insanos em Eden, referência. Mano, falta um inscrito pra bater 8.000, galera. Se tiver alguém na live aí que não bateu, que não é inscrito, se inscreve que a gente vai bater 8.000 hoje. Vamos, moleque. Vamos. Caraca, só vamos ver como vai ficar meu time com o Hazard. Olha que coincidência, o Salah se machucou. Mas relaxa, eu não tô nem em choque, por quê? Porque o Hazard chegou, velho. Bateu não, mano, não bateu não. Deixa eu ver aqui, ó. Vou atualizar a página. 7.999, mano. Falta um, falta um. 8.000, tá todo mundo falando que bateu? Bateu 8.000? Então tá, cara. Na minha contagem aqui tá aparecendo 7.998. 8.001! Caraca, mano! 8.001 inscritos. Obrigado a todo mundo, galera. Muito obrigado. Oficialmente nós temos 8.000 inscritos. A meta é 10.000 até o final do ano. E hoje eu vou sair pra Santa Efigênia aqui em São Paulo, pra quem não se conhece é Santa Efigênia. E vou comprar o Nintendo Switch, tá? E eu vou comprar também o FIFA. Talvez eu compre o FIFA 18, porque o FIFA 19 talvez seja muito caro. E eu vou fazer jogos e vou gravar pro YouTube no FIFA no Nintendo Switch. O que vocês acham? É isso aí, galera. Batemos 8.000 inscritos. Salve Born, Adrian, Guilherme Wolf, todo mundo que tá na live. O Guilherme Wolf sempre tá aí. Galera que sempre aparece nas lives. O Andro sempre tá aí também. Inclusive, se eu não me engano, o Andro é o administrador aqui do canal. Um dos administradores das lives. E todo mundo que eu ver, que vem frequentemente pras lives, eu vou presentear como administrador. Porque vocês merecem, vocês dão um apoio muito legal. Andro Games aí tá me acompanhando faz muito tempo, muito obrigado. Na One também, Na One tá bastante tempo aqui. Na One, Na One tá bastante tempo aqui.